Música Olá Fugiu X e Fugiu X, eu sou o Takashi e você está no Ego News, o lugar onde você fica sabendo sobre tudo o que acontece no universo BL. E o novo projeto da Mandy e da Domundi, Yo Sky, já está aí em pleno andamento. Esta série tem aí como protagonistas o Kong e o Thomas e promete ser uma trama bastante intrigante. A história vai girar em torno aí de um júnior simpático que em uma noite de bebedeira, acaba aí se aproximando de um veterano reservado para dar um beijo. O piloto dessa produção será transmitido no dia 19 de maio e a data de lançamento oficial ainda não foi divulgada.